Então a gente vai lá pra fora pra falar com ela, que é essa pessoa maravilhosa, né? Hoje é dia de TVC Empresa e olha onde ela está, numa das lojas mais completas que eu gosto de ir lá, hein? Passos Calçados. Fala daí, minha tormentinha, Mari Verdam. Não se preocupe, mas olha, nada de paz, você sabe que o meu sobrenome é Festa, por isso eu tô aqui no Centrão de Três Lagoas, na rua João Carrato, 166. Aqui ao meu lado já está ela, social mídia da Passos Calçados, Isabela Noronha. Tudo bem? Oiê, bom dia! Olha, muita novidade por aqui hoje pra gente passar pra galera, né? Sim, gente, ainda mais agora é dia das crianças. Pois é, tá chegando o dia das crianças, mas olha, gente, Israel, presta atenção que tem presente pra nossa audiência, que você sabe que a gente gosta de presentear a nossa audiência, né? Ó, aqui na minha mão já tem um vale-presente aqui da Passos Calçados, no valor de R$100. Isso mesmo, você já tem R$100 pra vir aqui na loja, comprar o seu presente, um presente pra você, um presente pro dia das crianças. R$100, meu amigo, minha amiga, você já tem na sua mão. Pra você concorrer é muito fácil, quem acompanha o TVC agora sabe, né? Sabe que é muito fácil de participar, é só salvar nosso telefone aí, que na verdade, nosso telefone aqui da Passos Calçados, que a Isa vai falar pra vocês. Isa, já fala pro pessoal salvar e mandar a hashtag Passos Eu Quero. Gente, fica bem ligadinho nesse número, ó, 6799266-8686. Mais uma vez, Isa, porque não deu tempo, o pessoal tá ali pegando o telefone ainda, mais uma vez fala o número pra eles anotarem. 6799266-8686. Olha aí, muito fácil, já anota no seu celular, vale R$100 aqui da Passos e a gente vai entrar pra você descobrir o que você encontra por aqui, ó. Aqui na frente já tá a nossa equipe da Band FM, nosso amigo Bandinho já tá aqui fazendo toda a festa pra vocês. Muita música boa por aqui, preço bom e muita novidade. Sem delongas, bora comigo meu amigo Natanzinho, porque vamos pra Passos. Isa, Isa, é com você, podemos vir por aqui, porque olha, já começamos pelos calçados, presente do dia das crianças, Natan, pode também mostrar esses carrinhos lindos. A Passos Calçados é uma loja completa, né? Uma loja completa que tem de tudo pra você, pra criançada, pra família, pro adulto e já começamos com esses carrinhos. Oi, Isa, conta pra gente quais são as condições de pagamento aqui na Passos Calçados. As nossas condições de pagamento é bem fácil, né? Temos o crediário próprio da loja, que participamos até em 10 vezes sem juros. Gente, é sem juros, você só encontra aqui. E no cartão de crédito, participamos até em 12 vezes sem juros. Olha só, gente, sabe aquele cartão que tá aí na sua casa? Você tá falando assim, olha, não vou gastar não. Gasta sim, só se vive uma vez. E olha, olha o tanto de vezes que divide aqui na Passos Calçados. Você pode levar presente pra criançada, presente pra você. Olha só, 100 reais aqui na minha mão. No final do TVC agora, nós teremos o sorteio pra saber quem será o sortudo ou a sortuda. Então, já pega o seu telefone, já salva aí o WhatsApp da Passos. Também deve estar na nossa tela, você vai mandar a hashtag Passos Eu Quero. E boa sorte pra vocês. 100 reais você já tem. Mas eu quero também lembrar que, por exemplo, tá chegando o final do ano, né, Isa? Todo mundo tem amigo secreto. Todo mundo tem aí as confraternizações da vida pra ir. E olha, aqui na Passos, você tem esse vale presente. Me ajuda aqui, Isa. Pode abrir um encontro pra gente mostrar pro pessoal? Porque você tem esse vale presente também. Pra, por exemplo, a Mari, eu não sei o que a minha amiga secreta gosta. Mas eu posso dar um vale? Pode, pode vir aqui na Passos. Tem um vale presente pra você. Não tem problema, depois a gente... Olha só. Parabéns, vale presente aqui da Passos Calçados. Esse aqui é no valor de 100 reais. Já é seu. Você que participar mandando o hashtag Passos Eu Quero. E aqui tem muita coisa, né, Isa? Bora dar uma passeada aqui na loja. E olha, aqui na parte de calçados tem sandália com o melhor conforto pra vocês. O melhor preço pra todas as idades, de todos os modelos e estilos também. Agora, as marcas estão maravilhosas. E tá chegando o final do ano, né, Isa? Eu tô vendo que o prata, o dourado aqui na vitrine já está, né, sensacional. Sim, gente. Tá chegando várias novidades. Agora que tá chegando Natal e Ano Novo, aqui na loja você vai encontrar variedades de calçados. Ainda pra você que procura estilo e conforto você só encontra aqui na Passos Calçados. Gente, lindo, lindo. Agora, Natan, vamos indo por aqui, ó, porque tem muito mais coisa pra mostrar pra vocês. Que não conhece ainda a Passos Calçados, fica aqui no centro de Três Lagoas, na rua João Carrato, 166. Aqui, ó, Passos Calçados. Você encontra calçados, brinquedos pros seus filhos também. E olha, tem bike também. Vamos mostrar as bikes pro pessoal que tá aí, né, querendo dar de presente pro dia das crianças. O papai e a mamãe, eu já tô passeando aqui, viu, eu já tô andando aqui pela loja, porque papai e mamãe vai dar presente pra criançada. Os padrinhos também, né, vai dar presente. Então tá chegando, olha, tem aqui esses carrinhos, tem bicicleta, tem motoca, tem tudo pra vocês aqui na Passos Calçados. Lembrando que as condições de pagamento, Isa... Parcelamos até em 10 vezes sem juros no crediário da loja e no cartão de crédito até em 12 vezes sem juros. Até em 12 vezes sem juros. Gente, olha que loja ampla, organizada. Você já chega aqui, você já consegue avistar tudo que você precisa, tudo que você quer. E claro, né, que se você ficar em dúvida de alguma coisa, aqui estão os atendentes pra atender vocês. A Isa tá aqui, ela é social mídia, ela tá lá, sabe, na rede social da Passos. Mas ela também fica aqui todo momento pra poder atender vocês, dar um melhor atendimento aí pra cada um de vocês. Tá certo? Bora passear mais, porque tem muita coisa pra mostrar, né, Isa? Olha só, pra criançada aqui tem chinelinho, tem sandalinha. Nesse calor, a criança não gosta de ficar com aquele sapato fechado. Nem a gente gosta, né? Mas aqui na Passos Calçados vocês encontram também. Tá certo? Tem bolsas também, a mulherada que tá precisando de bolsa. Olha aí, a Passos também trabalha aqui com uma linha maravilhosa de bolsas. Bolsas pra aquela festa, pra aquela baladinha que você vai à noite, pra aquele show, pro dia a dia, pra você sair. Então, aqui na Passos vocês encontram também. Olha só, Isa, é um presentão, cem reais. Mari, vamos achar aqui, vamos procurar algo que a pessoa goste e possa levar por cem reais. Vamos? Você me ajuda? Então, bora. Vamos aqui, ô Natan. Porque, olha, cem reais dá pra comprar muita coisa. Ah, Mari, eu gostei de uma coisa que tem um preço um pouquinho acima. Não tem problema, cem reais você já tem, né? Cem reais você já tem. E aí, você pode tá levando o que você quiser aqui na Passos. Olha só, gente. Essa vitrine desse lado de cá é a vitrine feminina. Mas, Mari, você vai mostrar só das mulheres? Não, a gente vai mostrar dos homens também a vitrine masculina, que tem tudo aqui na Passos Calçados, tá? Tem aquele tênis pra você fazer academia, né? Tem aquela chuteira pra você jogar bola. Eu sei que tem gente aí, ó, que gosta de jogar bola, que você também tem. Você encontra aquele chinelo. Olha só esse chinelo, gente. Maravilhoso de todas as cores. Vocês também encontram aqui na Passos Calçados. Boné, mochila, sapato social, tudo isso você encontra aqui na Passos Calçados, na rua João Carrato, 166, no centrão de Três Lagoas. Você já mandou o hashtag eu quero? Já mandou? Manda, porque no final do TVC Agora nós iremos fazer um sorteio pra você levar aí cem reais já nesse final de semana. Vim aqui na Passos comprar o que você quer. Comprar um presente pra alguém, é aniversário do seu esposo, é aniversário da sua esposa. Pode vir aqui na Passos. Você viu que aqui na Passos tem tudo, né? Você encontra de tudo. A Isa já foi ali, ó, atendeu uma cliente, mas ela estará aqui a todo momento. Gente, cem reais pra vocês, tá? Cem reais pra vocês. Então, boa sorte. Participe. Eu estou saindo aqui do centro e tô indo direto aí pro TVC Agora pra tirar a Passos que o Israel tanto gosta, né, Israel? Eu tô chegando aí, viu? Um beijo pra vocês. Não deixe de vir aqui na Passos. Participe do sorteio, porque, ó, cem reais já tá garantido pra você vir aqui fazer suas compras. Ô Isa, vem aqui mandar só um beijo pra galera que a gente tá se despedindo e já faz o convite pro pessoal vir aqui na Passos nesse final de semana. Beijo, gente. Passando pra lembrar que o Dia das Crianças está chegando e se você quer presentear o seu baby, corra pra Passos, já vem presentear. Qualquer dúvida, só chama a gente no WhatsApp que eu estarei realizando o atendimento online de vocês, tá bom? Olha, atendimento online também. Então, ó, não tem desculpa, tá, gente? Eu sei que tá uma correria aí, mas tem o atendimento online. É por esse mesmo WhatsApp que você passou pra galera participar? Sim, gente. É esse mesmo número que vocês estão mandando lá, a hashtag, eu faço atendimento online pra vocês, que é só deixar reservado. Você só vai vir pagar, é fácil e prático. Qualquer coisa, se precisar entregar, eu dou um jeitinho. Gente, é desenrolada, né? Maravilhosa. Ó, ficamos por aqui. Beijo pra vocês, boa sorte e até já já aí no estúdio do TVC agora. É com vocês, Rael.